Esse movimento é fruto de uma mudança estrutural na conjuntura da nossa sociedade em que o povo passa agora a um momento de ocupação das ruas porque já não aguenta mais a política da forma como está, não é verdade? A gente ano após ano vem sofrendo retaliações, aumentos de tarifa sem um incremento mínimo da qualidade do transporte é um massacre diário ter que pegar ônibus, seja em São Carlos, em São Paulo, em outras cidades e agora foi a gota d'água, a juventude foi para as ruas houve uma repressão brutal da polícia, sobretudo em São Paulo isso comoveu as pessoas e alinhado com o que tem acontecido na Turquia com o que aconteceu na Tunísia, no Egito, em outros países a juventude vem para as ruas para dizer o que ela quer para o futuro, para o seu futuro para que ela tenha um futuro efetivamente com saúde, educação, transporte e por aí vai indo Um movimento de reivindicação e extremamente pacífico em São Carlos? Com certeza, essa é a nossa clausopétria o nosso movimento, só com a força da nossa mobilização a gente já conseguiu um recuo importantíssimo do prefeito que disse que vai propor para a Câmara dos Vereadores a redução da tarifa se a gente colocar hoje tantas pessoas quanto a gente pode na rua de São Carlos com certeza a gente vai conseguir também que abra-se um debate aqui na cidade a respeito da questão da renovação do contrato da mudança estrutural do sistema de transporte na cidade que vai ser um ganho para toda a população Jornal DPC Web